Música E é tão longe do céu à terra Como é de amor tá a vida No meu coração o teu E é uma estrada seguida E a manhã na campaniça Que rindo os olhos que tem Do monte da légua às vias Na missa não vai ninguém E à missa não vai ninguém A manhã na campaniça Doitadinha não tem pai Doitadinha não tem pai Doitadinha não tem A manhã na campaniça Que rindo os olhos que tem Se fores a Castro Verde Precura lá por Mariana Que é uma moça vaginha Que até no jantar tem fama E a manhã na campaniça Que rindo os olhos que tem Do monte da légua às vias E a missa não vai ninguém E a missa não vai ninguém E a missa não vai ninguém E a missa já ninguém vai Da manhã na semana A manhã na campaniça Que rindo os olhos que tem E a Mariana Campaniça, que lindos olhos que tem. E a Mariana Campaniça, que lindos olhos que tem.